Bolo de milho verde Ingredientes 2 espigas de milho verde 3 ovos 1 colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente 1 lata de leite condensado 100 gramas de coco ralado 5 colheres de sopa de queijo ralado 1 colher de sopa de fermento Modo de preparo Com o auxílio de uma faca de serra, separe o milho verde das espigas e reserve Em um liquidificador, adicione os ovos, a manteiga e o leite condensado, batendo por aproximadamente 5 minutos Acrescente o milho verde e bata por mais alguns minutos, até obter uma massa homogênea Adicione o coco ralado, o queijo ralado e o fermento e misture delicadamente com o auxílio de uma colher, sem bater Unte uma assadeira de bolo de tamanho médio e despeje a massa Leve para assar por aproximadamente 40 minutos em temperatura baixa, 180 graus Depois de 40 minutos, realize o teste do palito, se ele sair limpinho, significa que está pronto Deixe esfriar e sirva Abraços a todos e até a próxima receita